Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Na primeira partida da grande final do Campeonato Pernambucano 2024, o esporte fez jus ao alto investimento e maior qualidade técnica de seu elenco, e dominou o Náutico durante os 90 minutos de jogo, vencendo pelo placar de 2 a 0 com gols do capitão, Rafael Thierry, e o artilheiro, Gustavo Coutinho, colocando assim as duas mãos na taça do bicampeonato estadual. Vale destacar que como consequência da derrota para o Leão, o Náutico anunciou a demissão do treinador, Alan Al. Na entrevista após jogo concedida à TV Globo, o zagueiro e capitão do Leão, Rafael Thierry, autor do primeiro gol rubro-negro, comemorou a volta por cima após se recuperar de uma lesão na lombar que o tirou dos gramados por cerca de um mês, perdendo oito partidas no período, dedicou o gol às filhas, mas também pregou pés no chão do elenco rubro-negro, apesar da boa vantagem obtida. Primeiramente, quero parabenizar toda a equipe pela grande partida contra um adversário que a gente ainda não tinha vencido, nem no estadual, nem na Copa do Nordeste, começou por dizer. Foi uma vitória, mas a gente tem que trabalhar bem e fazer mais um grande jogo na nossa casa. É manter os pés no chão, emendou. Feliz, muito feliz de ter voltado, foi difícil voltar. Foi um mês, com praticamente dois treinos com o grupo, tive a oportunidade de jogar contra o Juazeirense. Hoje pude atuar e fazer o gol, que dedico às minhas filhas, Laura e Cecília, completou. Quem também comemorou a vitória do Leão na primeira parte da decisão, mas também pregou pés no chão para a segunda partida, foi o auxiliar técnico da comissão permanente do clube, César Lucena, que ao lado do auxiliar argentino, Diego Buja, substituiu Mariano Soso que cumpriu suspensão pela expulsão contra o Santa Cruz. Além disso, César Lucena agradeceu a confiança de Mariano Soso no seu trabalho. E comentou que as decisões na beira de campo foram tomadas em conjunto com os membros da comissão do argentino. Eu fico feliz pela confiança do professor Mariano Soso, tem me dado junto com a sua comissão técnica. Hoje, nós não tivemos contato, porque ele está suspenso. Mas ali junto com o primeiro auxiliar dele, em comum acordo, tomamos as decisões, destacou. Nós sabemos que fizemos um grande jogo, conseguimos uma vantagem importante, uma vantagem considerável. Porém, não tem nada definido. Como já foi frisado aqui não tem nada ganho, claro nós não somos bobos, nós temos uma vantagem considerável. Porém, não tem nada definido. Nós vamos trabalhar firme essa semana, recuperar os atletas que ficaram fora, os atletas que sentiram algo pra quando chegar no sábado, nós estarmos 100% e conseguir o título, analisou o treinador. Mais uma vez com expectativa de um público superior a 45 mil rubro-negros. A volta da final acontece no próximo sábado dia 6, na Arena Pernambuco. E aí torcedor rubro-negro, qual a sua expectativa para a partida da volta da decisão? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!